O estádio Parque do Sabiá jogam o Berlândia e o Beraba na estreia da Taça Minas Gerais para as duas equipes. Beraba com o time renovado, fazendo aí realmente uma reestruturação no seu grupo, enfrentando o Berlândia de igual para igual. O time da casa chega a marcar esse gol, que você vai ver agora. Mais vibragem marcando o impedimento do atacante do Berlândia, tocando de cabeça, mas o Bandeira ali invalidou o gol. Aí mais, o Beraba chegando pelo lado direito, uma boa cobrança de palco, desvio da zaga e a bola vai pela linha de fundo. Berlândia atacando, aí a cobrança de escanteio, a zaga do Beraba tenta, a bola acaba saindo pela linha de fundo, outro escanteio e aí saiu o ponto Berlândia. Vamos acompanhar a cobrança de escanteio, o toque no primeiro pau, a segunda cabeçada, Marconi fazendo gol do Berlândia do Parque do Sabiá. Berlândia 1, o Beraba 0, aí a comemoração do Berlândia, 1x0 em cima do Beraba. Jogada bonita, ensaiada, o segundo pau ali, Marconi tocando de cabeça e marcando um belo gol. Aí jogada bonita do Beraba, mas o goleiro do Berlândia faz a defesa, gritando que seria um gol certo, um gol de empate do Beraba. Mas o Berlândia no ataque ali dentro da área, mas o árbitro marcou falta, a falta realmente aconteceu. Berlândia marcando, mas não valeu a arbitragem validando esse gol. Mais uma chance aí do Berdão na partida e o Beraba também responde. Dá pra receber aí que foi um jogo de igual pra igual mesmo. Berlândia tomando as iniciativas, jogando em casa, mas o Beraba dando a resposta sempre. Acho que o placar de 1x0, o Berlândia teve muitas oportunidades, mas o placar de 1x0 até um pouco injusto. Berlândia, na minha opinião, mereceu pelo menos um empate. Está aí, Berlândia estreando bem, mas perdendo a primeira partida da Tarsha Minas Gerais, com parte do Sabiá, para o maior rival, o Berlândia, pelo placar de 1x0. Final então, Berlândia 1, Beraba 0.